Oi, pessoal! Gente, voltando aqui com mais uma rosa. Hoje eu vou tá fazendo a pintura dessa rosa no Oxford verde, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês que eu vou fazer uma combinação de cores. As cores que eu vou trabalhar aqui nesse verde é umas cores que combine com o tecido verde, tá certo? Então, gente, quando você vai pintar aí no tecido que ele seja de cor e você não vai passar base, você faz a combinação das cores. Utilizei esse lápis aqui, gente, pra mim passar o risco pro tecido. E o pincel, gente, que eu vou trabalhar aqui é um da Condo, a referência 456, número 10, tá? Lixado e aparado. Gente, eu tô trazendo aqui essa rosa a pedido aí de uma seguidora do canal que me pediu aí a pintura da rosa verde. Nessa rosa eu não vou passar clareador, não vou passar nada de base. Pra fazer aqui a minha rosa, gente, eu vou tá utilizando esses dois tons, verde pinheiro e o verde kiwi. Eu já fiz a pintura já de uma no tecido verde, gente, aí com o verde bandeira. Mas hoje eu vou tá passando aí pra vocês como você pode usar o verde pinheiro, o verde bandeira, esses tons de verdes escuros. Você pode utilizar o pântano com o verde pinheiro, que é um aqui no centro da minha rosa. Agora eu venho com o verde kiwi. Aqui no encontro da pétala eu vou utilizar o verde pinheiro. Aqui eu vou seguindo o risco com o verde pinheiro e já trabalhando aqui com o verde kiwi. Aí, aqui, gente, eu vou descendo. Fazendo aqui a sombra dessas pétalas. Aqui eu vou, nas bordas da pétala, eu vou sempre jogar o verde kiwi. E assim, gente, eu vou fazer em toda a pétala. Tô trabalhando aqui com dois tons de verde, um claro e um escuro. Eu já pintei uma utilizando o verde bandeira. Aqui no miolo da rosa, gente, eu vou jogar aqui o kiwi. Aqui embaixo da pétala virada, também eu jogo o verde pinheiro. Gente, se você jogar outro tom de verde que não dê a profundidade certa, você pode vir com o pântano ou o preto. Eu vou pegar um pincel menor e vou preencher aqui as pétalas viradas. Gente, eu posso pegar mais um pouco do verde pinheiro e posso vir dando mais uma profundidade em alguns lugares, em alguns pontos da rosa. E aí Eu vou pegar uma isquinha do verde pântano. E vou jogar bem aqui no miolo da rosa, somente pra dar uma profundidade, gente. Mas não precisa você passar mais em outras partes, só se você quiser. Como eu quero uma rosa que ela dê tonalidade de verde, gente, eu não vou jogar o verde pântano aqui, ou até mesmo o preto. Aí, venho, gente, com o branco, a tinta virada pra cima. Então, venho aqui, ó, com a tinta virada pra fora. E a esfumaça. Aqui, gente, no miolo da rosa, eu viro a tinta pra cima e venho fazendo aqui, eu venho fazendo a boca da rosa. E vou fazer as pétalas aqui, gente. A tinta virada pra cima e faço aqui as pétalas de dentro. Aqui, eu vou trabalhar nas pétalas com a tinta virada pra fora. E aí A tinta virada pra cima e 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 a tinta virada e quando a tinta secar gente ele vai ficar um pouco mais suave e aqui velho jogo o branco aqui eu peguei um pincel menor para preencher aqui as pétalas viradas agora eu venho com o pincel zero e faço os meus óticos aqui e pronto gente essa foi a Rosinha tá eu utilizei o verde Pinheiro mas vocês podem estar utilizando o verde Bandeira o verde Pântano ou o verde Oliva para você está fazendo aí a profundidade da Rosa certo você gostou do vídeo deixa seu gostei se ainda não é inscrito no canal se inscreve tá um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo e aí e aí